Parou na poça outra vez, olha só, a bola de novo, para na poça, Fábio! Que bola difícil para o Fábio, ela quica no gramado e sobe! Segunda a bola, vai não, 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 vai com ele não, vai com ele não! Olha só de novo, tentativa de uma bicicleta, o Alisson ficou no chão e o jogo segue. Atingido na área, a gente vai ver o lance outra vez, teria sido o pênalti, vamos ver, ele tenta uma bicicleta. E ele já tomou a decisão, e é pênalti para o Vila Nova! Gol! Gol! Gol do Vila Nova! É gol do Tigrão! É gol do Vila! O Tigrão! Fica com ela, entrega para a Thiago, livre de marcação, também livre, vai em torno e na área, pênalti! É isso mesmo, Sandro? Foi isso, olha só, a gente está vendo na imagem, o Donato chega atrasado, realmente, com a perna direita. 37 minutos, é o Giovani colocado para a cobrança, Giovani! Gol! Rolou a bola para o fundo do gol, Giovani, está tudo igual, 1 a 1 no Indepa! Felipe Augusto, tocou o Moacir na marcação, bola toca no Moacir, vai para a área, Renato tira, a bola cai no Wellington, o Wellington, o Wellington nem caprichou e mandou por cima! O árbitro autoriza, Arthur Rezende cruzou para o Donato, o Fábio! Moacir chegou para a marcação, Felipe Augusto se deslocou, recebeu, começou mais atrás. Giovani, cadê o remate, goleiro soltou para o lado! E a bola não chegou para o Moreno. Norberto, Wiener Formiga, recebe de volta o Wiener Formiga, bota na frente, nas costas do Norberto. Lucas Ventura chega atrasado, cruzamento, efeito e a cabeçada para fora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti